Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Harry Potter, entenda a história dos filmes, parte 4 Lá no canal P.U.I. bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora dar uma olhada aqui de como vai ser esses últimos filmes que eles estavam mostrando, tá bom? Eles vão estar falando a respeito e eu até cheguei a combinar com vocês de assistir lá na Twitch, é claro primeiro vou assistir aquele que venceu, que no caso é Star Wars, se eu não me engano o segundo lugar é o Harry Potter e o último lugar é o Senhor dos Anéis, então bora acompanhar aqui pra poder entender um pouquinho é claro que de repente eu não vou entender toda a história, só vendo eles falando e tal embora eu não estou explicando muito bem, eu sei que eles fazem isso, mas eu só vou conseguir tirar minhas conclusões quando eu assistir o filme, então só bora acompanhar aqui pra entender, beleza? Com certeza! Bom, e antes de tudo, faz o seguinte, pega a sua varinha e faz um espectro negones e aperta o like, tá bom? Pra poder me ajudar e se inscreva no canal se não for inscrito e se você puder, ativa o sininho também pra poder me ajudar, tá bom? Faça isso que você vai ajudar muito o negão se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? Eu não tenho uma varinha mágica, mas eu tenho aqui uma coisa mais poderosa que é a minha Black Shark, pra você hater que fica aí falando merda nos comentários então pode comentar, não tem problema, mas continue sentarinho aí me dando visualizações também, tá? E é claro, aproveita, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu! Alexandre Mária Olá pessoas, eu sou o El E eu sou o Miguel E esse é o canal PeeWee Tá na hora de finalizar a saga do bruxinho mais querido do universo O Harry Potter Vamos que vamos Porque a gente falou dele em três vídeos E agora chegou o momento que a gente termina a história dele E descobre se ele se deu bem ou se deu mal Se você não assistiu aos vídeos anteriores, clica no cartãozinho aqui Já vi, já vi todos Mas se você é um bruxinho dedicado, você assistiu tudo bonitinho Cara, apaga as luzes aí do seu quarto Deixa o likes máximo aqui embaixo Boa, amei E bora conferir a última parte da saga Harry Potter aqui no canal PeeWee Bele Vamos lá Após seis filmes bem sucedidos, Harry Potter receberia o sétimo e último filme Porém, velho, a história do sétimo livro era bem o grande O pessoal falou assim, vai dar um filme de quatro horas E mano, cara, eu acho que dois filmes dá mais dinheiro do que um, né? Vamos dividir e fazer dois? Nem Então eles dividiram o último livro em dois filmes que foram gravados simultaneamente E a gente já falou aqui umas duzentas e trinta vezes isso Mas vale ressaltar A chance de dar merda quando se grava dois filmes ao mesmo tempo é muito grande Tem que ter muito planejamento E cara, Hellraiser, que é um puta de um filme bom, não conseguiu fazer isso Então, será que Harry Potter conseguiria? E... Vamos ver, vamos descobrir Simples assim Só tem um problema, cara Agora, o Snape está do outro lado do jogo E o Snape, ele é muito malaco Ele é muito malandro Ele sabe dos paranauês e tal Exatamente, carioca da gema E ele tá ligado que o Harry vai ser transportado pela Ordem da Fênix Em uma determinada noite E é ele que bola o plano Tipo assim, meu, precisamos atacar o Harry nessa noite É tipo o Veloz e Furiosa, entendeu? A gente tem que pegar o cofre enquanto ele tá sendo transportado Ó, e uma coisa que não explica aqui no filme Mas que está nos livros É que esse plano O Snape sabia que o Harry seria transportado Porque foi ele que implantou esse plano lá dentro da Ordem da Fênix, entendeu? Nossa, o cara é um mastermind por trás dessas coisas Exatamente O cara é um gênio Só que a Ordem, velho, não é boba nem nada Então eles têm um plano de tomar o polissuco Que faz com que eles mudem de aparência Daí fica todo mundo igualzinho ao Harry, velho E daí todo mundo começa a... Ó, caraca E os Comensais da Morte vão atrás E cara, é muito louco Porque como todo mundo tá parecendo o Harry O cara começa a matar os caras que é o Harry Só que não são o Harry São outros personagens E aí morre um monte de gente Morre o olho tonto De uma maneira super anticlimática Mano, que merda Nunca matar o personagem De um jeito que a gente fala Ó, meu Deus O personagem querido morreu Acontece aqui de novo Outra vez Essa saga aqui é mestra Em matar a gente De uma maneira Xoxa, assim, né? Que bosta, cara Esse personagem era da hora Podia respeitar ele um pouquinho E no livro tem um esquema Que o Harry enterra O olhinho bichado dele, entendeu? Tem uma homenagem ali no fim Aqui não rola isso Que foda-se E também um dos irmãos gêmeos Lá do Rony Que não é gêmeo com Rony Mas é irmão do Rony Que é gêmeo de outro Entendeu? Ele perde uma olhinha Não entendi nada Olha só que tristeza O Hagrid ainda fica desabilitado Mas o Harry, o Rony e a Hermione Conseguem chegar até a Toca A casa dos Weasley Onde eles deveriam estar seguros Mas tu esqueceu Que a nossa querida coruja do Harry A Hedwig Edviges 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 Ela morreu Não Não Eu vou cair E só um comentário, cara Esse David Yates É considerado um diretor Corta-corta Pelos fãs de Harry Potter Porque ele pega várias coisas Que estão no livro E simplesmente fala assim Não, vamos fazer diferente Porque nós temos que avançar na história O Enigma do Príncipe Ação Ação Temos que ter ação Enigma do Príncipe Cheio de cenas legais Do passado do Voldemort Fã também do Snape Toda essa parada Mano, ele tá aqui de corte, tá ligado? Cheio de coisa que poderia dar muito mais poder Ou Eren, sei lá Eu acho que o Enigma do Príncipe Tem uns 8, 7 flashbacks Quanto no filme só tem uns 2, tá ligado? Um 3, sei lá É bem menos É, o livro trabalha Todo o passado do Voldemort Por que ele se chama assim? Por que ele é maldoso? Por que todas as coisas aconteceram? Isso caiu completamente fora dos filmes E aqui, nesse sétimo filme Também tem alguns cortes Mas eles são menos relevantes, né? No sexto ainda tem o enterro do Dumbledore Que é uma cena que seria muito legal de assistir, né? E no filme eles só fizeram a galera levantando as varinhas E lá na toca, na casa dos Weasley Eles ganham os presentes do Dumbledore, tá ligado? Porque o cara morreu Então ele deixou a herança E daí o Harry Potter, velho Ele ganha aquele combo de ouro Que ele ganhou, sabe? No primeiro jogo dele Ele recebe Pega aí como lembrança Pra Hermione Ele deixou um velho livro Dos contos de Beedle O Bárbaro O que é Beedle, o Bárbaro? É o Beedle, o Bárbaro Ah, um Beagle? Isso, Beagle, o Bárbaro Oh, shit E para o Ron Ele deixou, cara Um bagulhinho Que eu não sei muito bem como é que funciona, tá? Desiluminador É, ele tira a luz E guarda num potinho Perfeito É, podia fazer um negócio desse aí Pra Juma também Que ela queria catar vento Então podia pegar um negócio desse aí Pra ela armazenar Vento Porque o vento Ele é diferente em horas do dia Mas depois vai ser importante no futuro, gente Tá explicando que isso aqui vai ser usado depois, cara Porque ele vai acampar e precisa levar luz, né? Aí ele tira, bota tudo no pote Leva Cara, tá muito inteligente, cara Sou um gênio Corbinal Quando a criança é inteligente É outro nível, é só E na toque Começa a rolar um casamento Da família do Weasley E daí, mano Aquela felicidade Tu começa a tocar aquela música Farrapinho e foguete, sabe? Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Não era bem essa Mas tudo bem É todo mundo feliz Ela é contente pra caramba Até que acontece um ataque, velho Mais um ataque lá O pessoal fica correndo E daí, velho Olha só O Harry O Rony E a Hermione Se juntam no negócio Como é que é o nome? Puxa Eles aparatam de lá Aparatam Eles desaparecem E aparecem em outro lugar E, cara, eles têm que ir atrás Do medalhão de Sonserina Tá Eles já não tinham Capturado o medalhão de Sonserina? No outro filme, né? Não, porque aquele era falso Ele tinha comprado Abre-se-primax Ah! Droga! O dinheiro que circula na pirataria É o mesmo que circula No crime organizado O verdadeiro medalhão De Salazar Sonserina Estava com o irmão De Sirius Black E aí, eles vão atrás Desse medalhão E descobrem Que o mundungo Fletcher Que é um traidor Da Ordem da Fênix Foi lá Pegou o medalhão E vendeu pra Dolores Umbridge Por um pastel e uma coca E aí, os caras precisam Agora se filtrar No Ministério da Magia Que já tá completamente Tomado pelo Voldemort Pra recuperar o medalhão Da hora Um assalto Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar Não Tipo um assalto Eles vão lá Tomam poção polissuco Fingem que são membros Lá do Ministério da Magia Entram, tiram o medalhão A força da Dolores Umbridge E saem vazados Caraca Os três tentam destruir Essa Orcrux Só que eles não conseguem Eles não entendem O que tá acontecendo Porque eles não tem O aparato necessário Pra destruir a parada E eles acreditam Que é aquela espada De Grifinória Só que eles estão sem essa espada Então eles não tem como Fazer a parada Então eles começam a cruzar Cara, o filme inteiro Eles cruzaram a parada Eles não vão cruzando Um grande lugar Levando aquele bagulho No pescocinho Só que esse colar Era do Voldemort Então esse bagulho Ele fica tentando Puxar o cara pro mal Uma parada É um anel De Harry Potter Não quero falar nada Mas o Ronnie Começa a ficar Cusão Daí ele começa a brigar Com o Harry O Harry que não tá Com o medalhão Pelo menos apresentado No filme Ele parece muito tanso Porque ele dá Continuidade a essas brigas Até que chega o ponto Que os dois rompem De vez O Ronnie vai embora E aí fica só o Harry E a Hermione Tentando descobrir Como que eles podem Destruir a parada E aí que nem o Miguel falou Eles acreditam Que a espada de Grifinória Poda fazer isso Então eles vão até Godric Hollow Que é o vilarejo Onde morava O próprio seu Grifinória Seu Cláudio Grifinória Vivia lá Eles vão até lá Mas caem numa puta De uma armadilha E saem sem a espada E sem a varinha do Harry Que quebrou no meio do caminho E bem ferrados E nessa mesma noite Depois de quase morrer Eles voltam Pra aquela tendinha Dos Weezer lá Que é gigante por dentro Eles ficam lá E cara Nesse momento Tem uma cena Que é bonita no filme Porque o Harry Começa a dançar com a Hermione Pra ver se animava ela ou não E cara Esse negócio nem tava no livro Mas essa cena no filme Funciona muito bem É bonita né Que lindo cara E cara Depois disso aí velho O Harry vê uma luz Tipo aquele serbo de luz Que a gente já tinha visto Em outros filmes antes E ele vai seguir essa parada O patrono né O patrono E quando ele chega lá Esse patrono Leva ele até a espada De Grifinória Alguém chamou ele Pra pegar a espada E aí ele chega lá Só que a espada Ela tá submersa Em um lago congelado E aí ele não pensa duas vezes Vou quebrar o lago E vou pular Vai filhão Eita Só que quando ele tá Dentro desse lago O gelo começa a se fechar E ele fica preso lá E é nesse momento Que chega o Ronnie Que foi guiado até ali E pelo desiluminador Deixado por Dumbledore Ele chega ali Salva o Harry E juntos Eles conseguem destruir A Horcrux E aí Aí Daí você pensa assim Agora é só pegar Essa espada de Grifinória E começar a destruir Todas as Horcrux Mas não cara Porque tem um negócio Que é o seguinte Não é a espada Que destruiu a Horcrux É o veneno Lá daquele basilisco Que que tava na espada Lembra que o Harry Usou a espada Pra matar o basilisco O veneno tava lá ainda Então quando ele bateu Na Horcrux Explodiu Então lá no primeiro vídeo Quando a gente fala Que ele destruiu o livro Que era uma das Horcrux Com a espada A gente mentiu A gente errou Porque na verdade Foi com um dente do basilisco Que tinha o veneno Entendeu? O Leo falou que aquele negócio Que captura a luz Ajudou o Ronnie E daí o que que eles tão pensando Cara? Que cada negócio Deixado pelo Dumbledore Vai ajudar eles De diferentes maneiras Aquele livro Que ele deixou o Permione Vai ajudar na jornada A bolinha do pombo de ouro Vai ajudar também Entendeu? Você que entendeu O significado dessas paradas Porque o Dumbledore É um cuzão De vez ele explicar tudo Ele deixa uma de mistério no ar Ele parece o mestre dos magos O mestre dos magos Ele podia ter deixado Um bidetinho Que ele seria assim Ó O livro tem um símbolo O símbolo significa tal coisa Ele esqueceu que tem O Lorde das Trevas Querendo acabar com tudo Vai ficar com o mistério ainda No livro deixado Pelo Dumbledore Para Hermione Tem um símbolo Um símbolo maçom Muito maluco ali Entendeu? Que eles precisam descobrir O que que é E eles lembram Que o pai da Luna Lovegood Usa um pingente Que tem aquele símbolo Então eles vão até lá Para descobrir o que que é E descobrem que aquele ali É o símbolo das Relíquias da Morte São três objetos Muito poderosos Feitos pela própria Morte Que quando alguém Possui esses três Essa pessoa se torna O próprio Senhor da Morte Acredita-se que ela fique Inclusive imortal E esse símbolo das Relíquias da Morte É o seguinte cara O triangulozinho É da capa de invisibilidade Que a gente já mostrou Aqui no pio várias vezes A varinha que a gente tem uma A gente tem uma Usa as vezes Quando não dá preguiça O risquinho do meio É a varinha das varinhas A varinha mais poderosa Que a gente tem na Terra E cara Aquela bola que tem no círculo É a Pedra da Ressurreição Quem possui ela Consegue voltar dos mortos E a gente conhece Essas três Relíquias Aqui no filme Numa animação maravilhosa Mas antes que eles possam Ir atrás das Relíquias da Morte Todos são capturados E feitos prisioneiros Na casa dos Malfoy E lá tá rolando uma treta Parece que eles vão ficar presos Por um tempo Já tem uma galerinha presa E aí que do nada Literalmente do nada Surge Dobby O Dobby aparata lá no meio E consegue libertar essa galera Depois de ficar fora Quatro filmes O Dobby O que você está fazendo aqui? O Dobby vem para rescatar o Harry Potter Claro que é Agora ele é gente novo E daí cara Ele faz o seguinte Ele pega o pessoal Que ele vai salvar Aparata eles pra fora dali Só que aquela Bellatrix Aquela doente da cabeça Ela pega e joga uma faquinha Que vai girando, girando, girando E entra no meio Dessa transição Que eles fazem E o que acontece cara Essa faca acerta o Dobby O Dobby morre O Dobby é tão feliz Mal apareceu e já morreu Ele é seu amigo Caraca Harry Potter Coisa horrorosa E cara, esse filme termina com uma cena Que emociona muito os fãs Que é o Harry enterrando o Dobby Tá ligado? Porque é uma parada que Toca o coração deles Porque eles leram o livro E eles têm alguma empatia Com o personagem E pra mim que não sei Que é os livros Acho uma bosta Porque porra, foda-se Morreu um personagem que é um livro É impressionante O grau de maldade Que vocês têm O problema do Dobby é o seguinte Ele aparece Em praticamente todos os livros Mas aqui no filme Ele surgiu lá no segundo De uma maneira Muito mal largada Inclusive E agora aqui Só que a história de vida dele É tão triste Que mesmo quem não lê os livros Consegue se envolver Entendeu? Mas a realidade Nua e crua É que o Dobby Não precisava existir Nos filmes Porque eles podiam ter usado Outros artifícios de roteiro Pra substituir A participação Quase irrelevante dele Na saga Se é pra usar o personagem De forma porca Nem usa, tá ligado? Né? E fechando o filme O Voldemort consegue Recuperar a varinha Das varinhas Ela estava enterrada Com o Dumbledore Ele vai lá Pega ela Ou seja Voldemort agora possui Uma das relíquias da morte Fudeu Caraca As relíquias da morte Parte 1 Foi um sucesso De bilheter Porém Nas críticas Ele recebeu As menores avaliações Da história da franquia Isso se deve Porque o filme Parece incompleto Ele é cheio de cenas Que são grandiosas E até passa Um estado de espírito Fudido dos personagens Só que elas parecem Incompletas Parece que só funcionam 100% Pra quem lê o livro Tá ligado? Ele tem esse problema Envolvendo o Dobby Por exemplo Quem não lê os livros A gente fica meio perdido Da onde que o Dobby surgiu O que ele tá fazendo aqui Do nada E esse filme Pra mim Apesar dele conseguir Passar bem Esse estado de espírito Tem uma cena inicial Da Hermione Apagando a memória Dos pais dela É emocionante Mas esse filme Parece um prólogo Parece O Legítimo Não precisava existir Ele é legal Mas ele é Enroladíssimo Enroladíssimo Porque cara São 2 horas e 20 de filme Ou 2 horas e 30 Sei lá E é Cara Eu não sei se tem tanta coisa Pra acontecer Nesse meio tempo aí Tá ligado? E daí tem cena De o pessoal viajando Com aquele colarzinho Que são sei lá 50 minutos deles caminhando E parando Sabe o que eu acho estranho? Que eles cortam as paradas Tipo do Enigma do Príncipe Eles cortam arcos Importantes da história E cara Se é pra botar A galera caminhando Durante 100km Traz aquele arco Mais pra frente Sabe? Faz isso Não precisa seguir Exatamente o que tá no livro Talvez se tu deixou Uma coisa de fora do outro Tu pode pegar ela E jogar pra cá É verdade Né? Na parte 2 agora Lançado em 2012 Com direção do David Yates E o roteiro do Steven Clubbs Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 Continua logo após O filme anterior E aqui a gente vê o Harry Tristão Porque morreu o Dolby Ele acabou de enterrar o cara Só que ele tem que partir Pra missão Porque é o seguinte Ele lembra que a Bellatrix Ficou bem preocupada Quando ela situou Uma parada que tinha no banco E ele pensa Mano É uma parada importante Que tinha no banco Será que é uma horcrux? Então ele faz o grande plano Juntando o Duende Que é até esse banco Pegar essa horcrux E daí cara Ele vai dar de presente pro Duende A espada de Grifinória Uma troca, entendeu? Um escambo Um pra você Um pra mim Usando a poção polissuco E a ajuda do Duende Harry e seus amigos Conseguem invadir o banco De Gringotts E lá No cofre da Bellatrix Eles encontram A taça de Elga Lufa Lufa Que é a próxima horcrux E aí quando o bicho Começa a pegar lá O Duende Vaza com a espada E o Harry E seus amigos Até que ele fala assim Eu falei que ia ajudar você a pegar Não que ia ajudar você a fugir Eu disse que eu vou te pegar Eu não disse nada Ainda não Eu disse que ia ajudar você a sair Tá certo Nada mais justo Não, tudo bem Ele mata o Harry E os amigos Também consegue se libertar Depois que eles soltam Um dragão Que tava preso lá E sai em autoestilo Voando num dragão Estilo Game of Thrones E logo depois O Harry Tem que estar envolvendo Voldemort E a escola de Hogwarts E daí lá Ele vê a Ravena Corvinal E cara Olha só que engraçado O pessoal percebeu Que eles não tinham incluído Corvinal E Lufa 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 Em nenhum momento da história Nos filmes Ele fala assim No final Vamos mostrar que eles são importantes também É Realmente E aí o Harry Tendo essa visão Vai até Hogwarts Só que agora O Snape é o diretor da escola E obviamente O Snape Que é o coro do Harry Então ele entra lá escondido Mas olha que inteligente cara Ele entra e pensa assim Eu vou jogar a merda toda no ventilador Aí ele chega No meio da sala Onde tá toda a escola E ele fala assim Foi o Snape Que matou o Dumbledore Ele fala assim Tá lá o cuzão Tá lá o cuzão Foi esse o temerdeiro E aí ele cria o calça Para a Minerva Expulsa o Snape dali E Hogwarts volta a ser Um lugar muito bom Não é pra dizer que Voltou a ser um baita do lugar Melhor que Dá pra melhor Consertei Que a gente ia mudar melhor Já tava bom E Hogwarts O Harry encontra o Diadema de Corvinal Que é a próxima Horcrux E ele só consegue isso Graças a ajudar aquela mina Que é a minha voada Sabe a Luna Ajuda ele Ele vai lá e consegue a paradinha Só que agora Tem que destruir essa parada Já que a espada de Grifinora Não funciona mais Eles lembraram que tem que usar o veneno Agora a missão é o seguinte Vai buscar um dente lá do Basilisco Que lá tem veneno E a gente consegue meter no bagulhinho Entendeu E aí o Rony e a Hermione Invadem a Câmara Secreta E conseguem trazer Um dentinho de leite Enquanto o Harry e os seus amigos Estão tocando os aralhos em Hogwarts O Voldemort sabe O que está acontecendo E ele havia dado Pra aquela galera Uma hora Pra entregarem o Harry Potter Ele falou assim Ó Eu não vou zoar ninguém Não vou zoar Hogwarts Se vocês me entregarem o Harry Vocês tem uma hora Mas aí ele percebe Que o bicho Tá avançando lá dentro Ele tá indo Atrás das Horcruxes E ele decide Cara Eu não vou esperar uma hora nenhuma E aí Todos os comensais da morte Começam a invadir Hogwarts Aí é espelharmos pra cá É gente aparatando É a vada que é raba É uma loucura total Que culmina com duas mortes A do Fred Weasley E a do Remo Lupin E são mais duas mortes Extremamente anticlimáticas Cara Que droga É um personagem muito amado Maravilhoso Maravilhoso E muito amado pelos fãs dos livros E cara Ele simplesmente morre assim Morreu Daí ele não morre Ele morreu Porque tem uma cena Ele no chão Pô que merda Fala sério É sério isso Pô eu tava até comentando Um dia desses com o pessoal aqui E eu acho que Com o Fabrício também Aqui no grupo Sobre a questão Do problema Das continuações Nas séries Eu tenho assistido A The Boys e tal E aí a gente tava reclamando Da questão De A The Boys por exemplo Que eu tô assistindo Eu não gosto pra caraca Dessa série Que Já deveria ter morrido Muito personagem importante ali Até o Por exemplo Trem Bala Que acabou ganhando Coração novo lá Do cara que ele matou Até o Leitinho Também o francês Até a Luz Estrela Cara Naquele último episódio lá Desculpa se eu tô falando Uma coisa de spoiler aqui Perdão Mas Cara Beleza Não aconteceu E eu fiquei bolado Tá ligado Agora Acontecer desse jeito Anticlimático Tá ligado Sem uma coisa assim Sem peso também É meio complicado Você ver aquele personagem De repente Que eu não conheço Eles tão falando Que é importante Que era querido e tal Pra mim ainda Não é Porque ainda não assistiu o filme Eu só tô ouvindo ele Dando a opinião deles Mas se de fato Eles são personagens queridos Que eu vou ver ele no filme E do nada Vejo ele estendido no chão Pô Tá de sacanagem É melhor ter deixado vivo Caraca Se tá com medo De mostrar como foi Então é melhor De matar os personagens Pô É desse jeito também Fica chato né Não dá a ver Quer dizer Às vezes É verdade E morreu Enquanto isso A conexão do Harry Com o Voldemort Tá cada vez mais forte E ele começa a ter visões Do Voldemort Fazendo treta e tal Até que ele é levado Até o lugar Onde ele tá tentando Matar o Snape Sabe por que Que o Voldemort Tenta matar o Snape Cara Porque ele acha Que aquela varinha Das varinhas Não tá funcionando Bem na mão dele Porque essa varinha Agora tava Pertencendo ao Snape Porque essa varinha Era do Dumbledore E daí o Snape Foi lá E matou ele Agora a varinha Do Dumbledore Pertence ao Snape Ou seja Matando o Snape A varinha vai pro Voldemort O que the fuck Antes do Snape morrer Ele entrega pro Harry Uma lágrima Entendi Foi poxa nenhuma Até a penceira Aquele artefato Que permite Que ele consiga Enxergar as memórias De outra pessoa E ali cara Tudo é revelado Agora todas as peças Se encaixaram Ali o Harry descobre Que o Snape Era completamente apaixonado Pela mãe dele E que desde que ela morreu Ele protege o Harry Ele tá do lado do Harry Desde sempre Junto com o Dumbledore Eu achava que esse cara era vilão Protegendo essa criança Cara E ali Muitas outras coisas São reveladas Por exemplo O Snape não matou o Dumbledore Porque ele queria matar o Dumbledore O Dumbledore Ele ia morrer de qualquer maneira Depois da batalha Que ele teve com o Voldemort E o Snape Só matou ele Pra ganhar a confiança Do Voldemort Entendeu E outra coisa cara O Dumbledore sabia Que o Harry tinha que morrer Porque naquela profecia Dizia assim Ah um tem que morrer Pela mão do outro Lembra aquela parada Então o Dumbledore sabia Que o destino do Harry Potter Era a morte Não tinha como evitar isso Tá ligado E outra parada legal Que a gente descobre ali É que quem conjurou O servo de luz O patrono lá Que levou o Harry No lago Foi o Snape Ele fez tudo isso No anonimato E esse patrono Também era o patrono Da mãe do Harry Tá ligado Então olha só Ele herdou o patrono Porque eles se amavam Tinha uma conexão Entre os dois Tá ligado Nem todo herói usa capa O Snape É um exemplo Ele usa cabelo de chanel Tem capa na verdade E tem cabelo de chanel Nem Aí Z começou Pra dizer E porque o Dumbledore Sabia que o Harry Potter Tinha que morrer Tinha que lançar a profecia E tal Mas a profecia tinha Porque é o seguinte Cara Um dos pedaços Da alma Do Voldemort Quando se fundiu Em várias lá Os Horcrux Uma dessas pedaços Foi Sabe pra quem? Pro Harry Potter Cara Pra ele matar o Voldemort Ele tem que morrer também Porque daí matando o Voldemort Ele quebra essa parada dele Entendeu? E por que que tem Essa conexão dele Com as cobras O Harry Potter Falar com a cobra Porque tem um pedacinho Do Voldemort lá Por que que ele tem Essas visões? Porque tem um pedacinho Do Harry Potter lá Entendeu? O Harry Potter É a Horcrux Que o Voldemort Nunca quis criar Mas acabou criando Sem querer Ih Oxi E conhecendo a profecia E sabendo que Um deve morrer Pelas mãos Do outro O Harry decide Que então Ele vai deixar O Voldemort Matar ele Ele vai até lá E fala assim E aí meu Mata eu E o Voldemort Ataca E mata o Harry Oxi É sério? Faleceu Após morrer O Harry Potter Vai até o Limbo De enquanto o Dumbled Ele começa a falar assim Porra velho Tu foi cuzão né mano Tu nem pra me falar Que eu ia ter que morrer Tá louco hein Mas no final das contas Eles fazem as pazes Porque cara O velho é tão inteligente Que ele botou naquele pomo de ouro A pé da ressurreição Então olha o que acontece Cara O Harry Potter Ele volta à vida No exato momento Em que o Voldemort Tá lá em Hogwarts Falando assim ó Harry Potter morreu He 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 O que? E a morte da Nagini é determinante pro final desse filme Porque o Harry, ele tá lá numa batalha mano a mano contra o Voldemort, entendeu? Tão lá no Pior Encanten O famoso rainho que sai das varinhas E eles tão nessa batalha e cara, tá pegado, tá... Pau pau, até que cara, o que acontece? O Neville, aquele personagem que foi zoado a saga inteira Aquele que sofreu a bullying, velho Ele sai correndo com a espada de Gryfinória E ele que corta a cabeça da Nagini E quebra assim a última Horcrux E nesse momento dá uma desconexão elemental no Voldemort Ih rapaz, o que vai acontecer com ele? Ih, deu ruim! E aí dá bom pro Harry, né? O Voldemort morre ali no final Ei Virou papel O Neville, o grande herói de Harry Potter E a parada é o seguinte, cara Essa varinha, a varinha das varinhas Não pertencia ao Snape por ter matado o Dumbledore Na verdade como o Harry Potter desarmou o Malfoy Que desarmou o outro Essa varinha agora pertencia ao rapazinho Harry Potter, entendeu? Então o cara não tinha que ele fizesse o Voldemort Ele nunca ia ganhar essa batalha Porque a varinha pertence ao Harry Potter E logo após o Voldemort ser morto O Harry pega a varinha A varinha das varinhas E ele quebra ela Quebra fácil, né? Ou ele é muito forte Ou a varinha é muito frágil Ok O sangue do Harry E o sangue do Harry Tinha aquela proteção Feita pela mãe dele Com base em amor Contra o Voldemort Isso significa que o Voldemort Não conseguiria matar o Harry Porque essa proteção Feita pela mãe dele Corria nas veias do Voldemort É, e daí ainda tem o lance da Bahia das varinhas O lance do Neville o herói O lance do sangue Ou seja, o Voldemort Tá bem fodido nessa história Ele não tinha como ganhar 19 anos depois Todos os casalzinhos estão formados Indo levar os seus filhos Para a estação 934 Tá lá o Harry Potter e a Dina Weasley Ah, eles ficaram juntos? Eles ficaram juntos Cara, que casalzinho bem qualquer coisa, né? É que nos filmes Assim, a Dina Vamos dizer que ela não foi muito bem trabalhada Ela só caiu de paraquedas ali Eles tiveram que pegar a atriz que está naquela criança E acharam, ó, essa vai dar boa, hein? Mas não deu E deu ruim É, essa daí não deu mesmo Temos também o Ronny, a Elioni E tem até o Draco Malfoy lá Com o filho dele Cara, ele mal foi e já voltou para cá Ah! Tá todo mundo botando seus filhos Para irem a Hogwarts E darem continuidade A magia dos bruxos Nesse mundo tão maravilhoso de Harry Potter Essa cena é horrorosa Me desculpa, mas essa cena A maquiagem é muito ruim Parece que passou três dias Eles não conseguiram fazer o Harry Potter A Hermione Parece uma jovem com roupa de velha E sabe o que é curioso? O que o Tiago falou pra gente? Que essa cena teve que ser regravada Porque a primeira vez que eles gravaram Eles acharam que não estava convincente o suficiente A maquiagem E aí eles foram regravar ela em estúdio E a maquiagem continuou uma bosta Uma bosta Parece que passou três dias, velho Três dias Eu acho que essa cena não precisava existir, tá? Podia ter terminado lá a batalha final Tchau Quebrou a varinha? Tchau Quebrou a varinha, tchau Podia inclusive quebrar com o sonho da varinha Tipo assim, ó BOOM Harry Potter e as Elicas da Morte parte 2 É o filme que mais fez dinheiro nessa saga 1.3 bilhão O que é impressionante Porque oito filmes O oitavo filme deu essa grana toda? É impressionante É muito louco pensar que foi uma crescente, né? Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano A cena do dragão fugindo é muito massa A cena das batalhas é legal Tipo, os poderzinhos, tá ligado? Poderia ser muito tosse Mas é tão bem feito É tão legal E esse filme aqui, cara É muito divertido Eu adoro esse filme, cara E olha só Eu acho que ele é assim Os efeitos especiais nunca estiveram tão bons Os atores nunca estiveram tão bons Eu acho que tem várias coisas Que aqui elas conseguiram chegar Lá no ápice, entendeu? Então Por mais que algumas pessoas reclamem De algumas omissões Ou de algumas mudanças Fato é que Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 Encerra a saga de uma maneira muito maravilhosa Parabéns Parabéns Fecha a série entre aspas Tá rolando um boato Que vai ter uma continuação Até porque teve uma peça de teatro Chamada Harry Potter e a Criança Mutsuada Onde conta a história do Alvo Severo Potter Que é o filho do Harry Potter Só que, cara Esse livro não é muito legal Os fãs não gostam muito E, cara Dá o medo, né? É Era peça de teatro Foi o livro E os fãs dizem Que até o momento É a pior parte De toda essa história, né? Então, se sair em filme A gente corre risco aí De, talvez Manchar a imagem de Harry Potter Enquanto isso não acontece Você pode assistir os filmes De animais fantásticos Que exploram o passado de Hogwarts Ou então Você pode ler os livros de Harry Potter Que dão muito mais nuances Às histórias Eles vão trabalhar O passado do Voldemort Você vai poder ver muito mais o Dolby Vai poder se aprofundar Nesse universo E, com certeza Terá uma experiência Mais completa do que o filme Cara Se você gostou Disso aqui que a gente falou Dos filmes e tal Você tem que ir atrás do livro Porque assim Todo mundo que lê o livro E viu os filmes Fala o seguinte O livro é melhor E se todo mundo falar isso Deve ser verdade, né, cara? Adorei O conceito Mas, cara Se você não quer ler Porque você é preguiçoso Tem muitas outras coisas De Harry Potter E ela é maneiro E também tem roupa E tem brinquedo Cara, tem absolutamente tudo A magia de Harry Potter Se espalhou pelo mundo Essa saga É impressionante Mas ela conseguiu Nascer E evoluir Junto com uma geração Caraca, as pequenininhas A gente viveu ali Com esses três amigos Principalmente O Harry O Rony A Hermione Uma amizade fictícia Que tomou conta Da vida delas, entendeu? Uma amizade fictícia Que invadiu o mundo real E acabou deixando A vida de todos nós Muito mais repleta de magia Sente-se? Realmente É louco ver isso, né? Como Harry Potter Representa uma geração, né? Porque, cara Se pegar Star Wars Representa quem nasceu Os anos 70, 80 ali Agora Isso aqui Vale representar completamente Porque Eu não vi esses filmes E eu me sinto culpado Porque eu não tinha visto na época Porque eu vou falar Com hoje em dia As pessoas que viram E é mágico a parada, tá ligado? Mas mesmo que você Não tenha assistido os filmes E tenha visto a saga Cara, vai assistir os filmes Porque eles são muito bons Essa é a primeira saga Da história do P.U.E. Onde todos os filmes são bons Percebeu isso? Vamos avaliar Os nossos melhores e piores? Pra mim O melhor é o Harry Potter E o Prisioneiro de Azkaban Logo na sequência Vem o Harry Potter E as Relíquias da Morte Parte 2 Depois vem Harry Potter E o Cálice de Fogo Depois vem A Ordem da Fênix Depois vem A Pedra Filosofal E ali pra mim É uma briga boa Entre o segundo e o sexto Pra ser o menos bom Entendeu? Mas eu vou deixar Vou fazer o inesperado Vou deixar O Enigma do Príncipe Em penúltimo E a Câmara Secreta Por último O filme que tem 3 horas e 50 minutos Cara, é impressionante Mas a minha avaliação É exatamente igual a tua A perdição que nós temos É mágica Cara, tu fez o Falando em conexão Tu fez o teste Pra saber de qual caso tu é Porque as pessoas pediram E a gente fez Eu fiz E eu sou o Sonserina E eu também sou o Sonserina Dois Cusão Bom, tá aí gente Deixa eu acender a minha luz aqui Finalmente aqui A saga Do Harry Potter Terminada aqui Pelo canal P.U.I. Tá bom? Vou dar uma olhada aqui depois Pra ver se tem A outra saga pra gente assistir Eu esqueci se tem O segundo lugar Eu sei se foi o segundo lugar Mas eu estarei assistindo Com vocês outra saga deles Tá bom? Mas cara, francamente Realmente Harry Potter Me chamou assim a atenção Pra poder realmente assistir Eu já tinha combinado com vocês Tá? Como eu falei no início Repetindo aqui Tô louco pra ver com vocês Em live Pra poder tirar Minhas próprias conclusões Porque aqui eu só vi As conclusões deles Embora geralmente As conclusões que eles têm Geralmente é as mesmas Que eu tenho Né? Então Mas eu de qualquer forma Tenho que assistir Pra poder ter uma melhor Avaliação Da minha pessoa Mas gostei do vídeo deles Como sempre Sempre bem explicado Tá bom? Embora mesmo ele explicando bem Eu ainda teve horas aqui Que eu meio que boiei aqui Por não conhecer a obra Não todo Na época que lançou Eu não assisti nenhum filme Nos anos que lançavam No caso eu não assisti Por isso que eu vou assistir Com vocês lá Na live Mas é isso Eu espero que vocês tenham Curtido o meu reaction O link desse vídeo deles Estará na descrição Tá bom? Caso essa daqui É que eu não tô lembrado Eu fiquei tanto tempo sem fazer Fiquei uma semana sem fazer vídeo Que eu até esqueci Eu não sei se esse daqui Já era o segundo vídeo Que ganhou na última votação Eu vou dar uma olhada Aqui direitinho Se não foi Eu vou ver a outra A outra saga com vocês Já do Pewi Que eu tô pegando sempre O primeiro e o segundo lugar Se esse daqui foi o primeiro Vou tá vendo o segundo Vou ver qual foi Que eu não lembro Mas se esse daqui já foi o segundo Eu vou lançar lá Uma nova enquete Pra gente ver qual saga Com vocês agora Tá bom? Só aguardar Tudo bem Então é isso gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido o meu vídeo Até a próxima E valeu